Fala Piazada! Muito bom dia! Seja bem-vindo ao nosso canal, o Espírito do Mosa. No vídeo de hoje, se você tem curiosidade de saber como é o carregamento de soja em uma fazenda e como funciona um porto, acompanha no vídeo de hoje. Se vocês gostaram da abertura desse vídeo, galera, eu vou deixar o link aí na descrição do Piazão que faz essa abertura. É uma abertura nova de vídeo. O canal dele tá aí na descrição desse vídeo. É o PH Vídeos, ali do posto Java, ali na 2006, um parceiro nosso ali que se frontificou e aí ele tá ajudando aí no canal em abertura e tudo mais. Se você gostou, Fala Piazada, deixa o like aí, passa no canal dele que tá na descrição desse vídeo. É PH Vídeos, deixa o seu like, se inscreve no canal do Guri aí que o Piazão é gente fina. Beleza, Fala Piazada? Agora acompanha com nós aí o carregamento da soja. Fala Piazada! O Gordão vai carregar a primeira ali, mas já tá no vídeo aqui. Mas tá aqui em Coromandel, Minas Gerais. Coromandel. A gente tá mais ou menos uns 40, 42 km de Coromandel numa fazenda. A gente chegou aqui ontem à noite e vai carregar a soja pra Santos, o terminal dele. Então não sei o terminal onde vai ter Santos, a gente vai saber depois se mais cantar. Aí um, dois, a gente já tá carregando e vamos continuar o trabalho. Aqui é onde fica armazenada a soja, galera. Mas já os primeiros caminhões que vai retirar a soja daqui, as primeiras cargas, eu tô saindo aqui em Cadeia. A gente conseguiu essa carga aqui através do canal também, o rapaz mandou a mensagem, ô, vocês que são as meninas do Móis lá do canal. Aí ele chamou ele pra vir carregar as primeiras viagens aqui. O primeiro caminhão que tá carregando aqui é o... é a gente, galera. Eu tô notando o que foi parar o gordo aqui, mas eu já chamo ele aqui pra... uma palavra aí, não sei disso. Então tá aí, tá me carregando aqui já, é demorado aqui, só tem uma bica aqui, essa... Esse estilo, aí vai carregando bem devagarzinho. Uma bica que eu falo é ali onde tá caindo a soja. Só tem uma aqui, não é que a gente carrega, tem umas seis dessas aí que cai tudo numa vez, só na hora aí. Mas aqui só tem uma, aí tem que... aguardar. Isso aí, galera, fica armazenado no silo, daí através de correia, ela vem nesse cano, ó. O motor, eles ligam o motor, ela caminha por esse cano através de correia e vem até aí, ó. Lá de dentro do silo. Minas Gerais, galera, aí é um lugar bonito, né, nossa. Esse aí, pedado, vai ficar lá do céu, pensa na poeira que é pra chegar nesse lugar aqui. Desce esse andando, eu acho que a poeira dava na fica nessa. Né, gordo? É. Vou entrar pra vocês aqui, ó. Ó o caminhão desse infeliz aqui, ó. Tem uma rifa aqui, ó. Tem mais uma rifa aqui dessa aqui, ó. Isso aqui não tem. Aí tá um infeliz, eu vou tentar fugir aqui, parece. Aí, deu certo. Aí é a carada da soja, né, essa. Mas tá fraca, seu carregamento, todo mundo. A gente leva trinta e uma tonelada e meia, trinta e duas de soja. Patiota inteira e sexta. É isso aí, galera. Essas lonas aqui, de alona térmica da batata, a gente deixa amarrada aqui, ó. Tentando de flor lá fora, se deixar lá fora da mesa pro sol roubar, a gente deixa amarrada aqui em cima da carga, que daí quando for descarregada, ela continua empendurada aqui. Não afeta em nada. Ó a sojinha aí, já tá até quente. E vai sair mais carga daqui. Pelo menos. Olha aqui. E é isso aí, agorizada. Aqui que funciona o carregamento do... Nossa, venda, nosso filo. Vê se não tem vazamento aqui, ó. Sempre dá vazamento nesses cantos. Aí a gente coloca aquelas loninhas ali, ó. Eu falei pra vocês que a gente pregou. Já pra evitar vazamento aqui, ó. Tem as borrachas, tudo, mas sempre vaza um pouquinho. Aí a gente coloca essa loninha aí por dentro, pra não ter tricpado, ó. Aí, ó. Ela lacra tudo, ó. E o destino vai ser a Baixada Sanxista. Tá agorizada, já tá metade carregada, ó. A carga não tá bem até em cima, porque a soja tá mais ou menos pesada hoje. E, como vocês tão vendo, nós não tá carregando em cima da balança. O que que acontece? A gente não pode levar mais que trinta e duas toneladas de carga. O que que a gente vai fazer? Vai colocar um pouco aqui. Colocando um pouco aqui, a gente vai na balança pra ver se é pesado. Pesando, aí a gente já tem mais ou menos a ideia se deu peso ou não. Ou seja, é melhor faltado que sobrar e depois ter que tirar no balde daqui de dreno. Por ter passado. Então, aí a gente põe um pouco, pesa pra ter mais ou menos uma ideia. Aí, se faltar peso, a gente vem completo. Aí, se faltar pouca coisa, daí não contenta. Trinta e um e cinco cento. Trinta e um e oitenta. Vai embora. O que não pode é passar de trinta e duas. Preciso, galera. O que que o Piazão tá fazendo ali, ó. Ele tá analisando a soja. O que que acontece? É a primeira carga dos filhos. Eles não sabem como que tá a soja de dentro. Ela tava armazenada. Então, o que que o pessoal tá fazendo? Tá carregando e eles tão analisando. Tamanho. Peso. Variedade. Variedade tamanho, então faz. Aí, daqui a pouco, vamos fazer a análise de umidade. Pra ver quanto que tá de umidade. Se tiver mais que doze, ele não passa. Tem que tá mais seco do que doze. Acima disso, não passa. Isso aí, Teraça. Carregar na fazenda é mais ou menos assim. Se tem lugar que a gente carrega, já carrega em cima da balança. A balança que vai mostrando o peso que tá carregando, você já sai que o peso certo. Mas aqui é diferente. Como não tem, né? Então, a gente tá tendo que carregar um pouco pra conferir o peso e depois acertar. Então, tá aí, pesada. O verde já carregou aqui, ó. Nós não podemos enlonar ainda o caminhão porque a soja não passou na classificação. que deu muita variedade, deu mais de 15% da variedade, não tá, de verdade. É, nem comecei a carregar, porque vai que não passa, daí tem que descarregar tudo de volta. Aqui não tem nem moeda nem nada, nem sei como vão descarregar aqui, aí vamos aguardar. Mas começo de silo é assim, cara, tem que ter paciência e neguardar, porque até acertar a soja no ponto certo e terminar o portuário é assim. Perdei, pegou um parafuso no pneu agora, mais um pneu que é dado ou viagem. Mas faz parte, galera, o caminhão é isso aí, não é só passar pretinho, beleza? Explique o papel azado aí, quando eu for pegar um frete, o que tem que fazer? Não, explique direito. Vou afirmar essa frase. Vou pegar o frete, você pergunta pro cara se é na fazenda, se tem estrada de chão, se tem banheiro, porque ontem não tinha tão bom banho. De cadeca. Não, e outra, no frete, no, quanto que aconteceu com nós? O cara deu o frete e não falava, né? Não, o cara, você pergunta pro cara, se o cara falar, não, vem aqui que daí eu te explico, ó. Antes de andar 100, 200 quilômetros pra carregar o frete, fale pra ele, passa a localização, é na fazenda, não é na fazenda, tem estrada de chão, não tem estrada de chão, o lugar é bom de ficar, tem banheiro, tem lugar pra comer, não tem. Aí pegamos o frete, o cara falou, não, vem aqui, você carrega, amanhã cedo você carrega, não tem ninguém. Eles são os primeiros a carregar. Nossa, que bretão da porra, não. Pegamos aqui, não tem moega pra descarregar. Tem problema na soja. Vai ter que descarregar uma carga inteira no bolo. E só vem nós pra carregar, não tem ninguém mais. Só vem nós dois. Por que será, não? Quando for ver um frete, cara, sempre pergunte o seu lugar, pede localização se o embarcador não quer passar a localização do carregamento. Se ele não quer ter as coordenadas realmente do que é, se prepara que tem BOE. Aí o que que acontece? Aqui é o começo de silo, pessoal. A primeira frete do silo nós estamos carregando. Aí a soja, até acertar o ponto da soja pra ir pro terminal, tem que carregar, descarregar, mexe, não mexe e tal, coisa e tal. O que que acontece? O caminhão verde ali carregou e a soja não passou. O que que vai ter que fazer? Vai ter que descarregar. Agora eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Aonde que vai descarregar uma carreta granilheira num lugar que só descarrega caçamba? Não tem como. É uma fazenda que não tem preparação. E o que que acontece? Se o embarcador viesse e falasse assim, viu? Vamos explicar como é que é a fazenda. Mas nem ia, porque daí a gente não se incomoda. Agora onde que vai entrar com a carreta aqui pra descarregar a soja aqui direita, se o nosso não é basculante? Entendeu? Não tem como. Vai ter que encostar a carreta de ré ali, abrir a tampa de trás e o pessoal vai ter que tirar no balde. Agora você fala pra mim, tira 32 toneladas num balde. Então, pesadado, for pegar frete, pergunte, peça localização, pesquise preço, porque agora a gente descobriu que tem um carregamento no asfalto, que o frete é 10 reais a mais. Então, pesquisar bem, tem que pesquisar bem e senão fica que nem o gordo aqui, ó. Enrolado pra descarregar tudo de novo. Tem que descarregar a panetona da uxa, ó.